Muitas vezes inventamos trovações Tão difíceis para suportar Até parece que a vitória não vai chegar Muita gente não consegue entender O que Deus tem pra você Eles pensam que essa prova vai te derrubar Mas o escolhido jamais vai retroceder Deus te faz prevalecer Essa prova vai passar Se preparar pra voltar Pular que foi na hora Superdrama é lenta Muita gente não consegue ter